Olá pessoal, eu como estava a dizer há bocado, eu falei em inglês, mas agora vou falar em português. Vou fazer outro tipo de tonador que eu sei fazer, convém experimentar antes de eventualmente pôr o explosivo a funcionar. O explosivo pode ser pirotécnico, como este, uma granada, ou pode ser realmente carvão com sal e acetona, e, portanto, depois vocês vão fazer a ligação, como eu vou explicar. Portanto, vocês precisam de um telefone antigo que tenha keyboard, tenha teclas. Este, por acaso, é um alcatel dos novos, mas serve perfeitamente. Vão sacar a tecla 1, vão sacar a tecla 1. Quando sacarem a tecla 1, vão ver um círculo, portanto, fora do círculo e dentro do círculo. O que vocês vão fazer é ligar estes dois fios, isto são caps, eu não sei como é que estes se dizem em português. Isto é um cap. Ok, porque nós vamos fazer a seguinte ligação. É que o sistema tem uma forma de desligar os tonadores, que é com gemas, vocês já ouviram falar. Ora, o que é que vai acontecer? Nós temos um circuito duplo, posso-vos mostrar, um circuito duplo, que aqui acende o LED, aqui liga, onde vocês estão a ver aqui liga, ok? Estas duas conexões é que vão ser o nosso tonador, ou seja, nós vamos ligar uma bateria destas, das Watt, das Watt, das Watt. Vamos pôr o cap na bateria, assim, ok? Vou tirar a bateria daqui. Vamos ligar o cap à bateria. Que agora, aparentemente, não está a dar, mas, mas, supostamente, devia, ok? Pronto, ligam isto, aqui, ok? A bateria. Da bateria, estes dois fios já ligados, vão ligar a duas correntes de energia, uma para o telefone, para o vibrador do telefone e outra para a bateria. Ou seja, que se eles fizerem fazer um gemma, se não funcionar um sistema, funciona o outro. Portanto, vocês desaparafusam estes parafusos, colocam lá dentro os dois fios, voltam a aparafusar, ok? Deste lado, como eu já vos disse, abrir aqui a tecla 1 e fazer do, do, como é que se diz? Fósforo eletrónico, tem dois fios aqui, nós vamos abrir os fios aqui, ok? São dois, como podem ver, dois fios. Estes dois fios, um vai ser soldado, como uma máquina destas, fora do círculo, que aqui tem um círculo, uma espécie de cobre, redondo. Fora do círculo soldam um e dentro, na linha do outro círculo pequenino, ligam, soldam o outro. Quando fica a soldado, então o telefone está armado, ou seja, se telefonar para aqui, o que é que vai acontecer? Isto estiver ligado, vai dar corrente, e se esta corrente falhar, se esta banda de rádio for jamming, então neste caso funciona a bateria deste lado, ok? Portanto, ou seja, que, vamos lá ver se consigo me entender, depois destes dois fios estarem ligados a esta tecla número 1, ou seja, deixem-me lá ver, cortam este fio, aqui não serve, aqui não serve o... Não, peraí, deixem-me lá pensar, o que é isto? Ou seja, a bateria vai ligar neste polo, que isto é duplo, é um circuito duplo de energia, portanto, aqui o cap vai ligar a este circuito para dar power com esta bateria. Este vai ficar armado... Ah, ok, ok. Portanto, este está ligado aqui a 1, vocês sacam a bateria daqui, vocês sacam a bateria daqui, E onde vocês veem estes polozinhos da bateria, estes ítomos que são aqui, não é? Vocês então vão ligar dois fios, iguais a estes, cortam um bocado deste fio, cortam um bocado deste fio, destes dois lados têm que ter dois copos, destes dois lados têm que ter dois copos, ligam aqui, fazem uma soldadura aqui, e voltam a ligar aqui. Eu não sei se me fiz entender, vou explicar tudo outra vez. Portanto, este telefone está ligado com as teclas soldadas, soldados os fios, é o fósforo eletrónico, o fósforo eletrónico vai ser colocado aqui no explosivo, ok? A bateria, com o cap, está ligado assim, ou seja, está a dar power supply, está a dar mais outra fonte de energia, ou de tonador. E aqui, na bateria, está ligado aqui, ou seja, eles vão tentar desligar, ele está ligado a um circuito duplo, ou seja, que se desligarem este, trabalha a bateria, e por sua vez, esta tecla tem o fuso eletrónico. Está ligado aqui a este sensor, que a tecla 1 é importante no telemóvel, e isto está ligado ao explosivo. Pronto, isto não é totalmente fácil, mas também não é muito difícil. Obrigada por assistir.